Olá, estudantes! Como estão vocês? Eu sou a professora Andrea e hoje nós vamos estudar a nossa aula número 43. Vocês são muito bem-vindos nessa aula. Hoje, então, eu quero relembrar vocês que vocês precisam registrar lá no Google Classroom a presença de vocês. E vocês já sabem como faz isso, né? Acesse o Google Classroom, clique no primeiro link, responde a atividade que está lá e assim você garante a sua frequência na aula, ok? Não esqueça disso. Além do mais, é lá no Google Classroom que você vai fazer a interação com o seu professor. Lá você pode tirar dúvida, responder as atividades que o seu professor posta para você, tá certo? Não deixe de acessar. Bom, vocês lembram o que nós estudamos na aula passada? Vamos relembrar um pouquinho? Vejam lá, ó. A aula passada, o título da nossa aula foi How to Stop Global Warm. Como parar o aquecimento global? E nessa aula, então, você aprendeu sobre o aquecimento global, as suas causas e o que pode ser feito para evitá-lo. Então, nós conversamos sobre esse assunto, falamos da necessidade de nós cuidarmos do meio ambiente para assim evitar o aquecimento global e as suas consequências. E para hoje, teacher, o que nós temos para hoje? Vamos lá? Hoje nós vamos falar, olha o título da aula, Weather Forecast. Hoje, então, nós vamos revisar o vocabulário sobre clima e previsão do tempo e também vamos interpretar um mapa do tempo. Esses assuntos nós já estudamos em uma das nossas aulas aí, não faz muito tempo. E hoje nós vamos fazer uma revisão desse vocabulário para reforçar ele. Vamos começar, então, com essas imagens mostrando aqui o clima. Vamos começar com a primeira imagem? É clauri. Clauri quer dizer nublado. Vejam lá as nuvenzinhas carregadas, mas ainda não está chovendo. É clauri. Nublado. A próxima imagem, nós temos a nuvenzinha com as gotinhas de chuva. Então, o clima está rainy. Rainy quer dizer chuvoso. Em seguida, nós temos a nuvem ali com a chuva e alguns raios. Nesse caso, o clima está storm. Storm quer dizer tempestuoso, com tempestade. Na seguinte, nós temos a nuvenzinha ali e o fog. Fog quer dizer com névoa. Quando a gente acorda de manhã assim e o clima está com aquela névoazinha, está fog. Partly cloudy. Parcialmente nublado. Tem o sol, mas entre nuvens, parcialmente nublado. Aqui embaixo, nós temos o sunny, o sol ali brilhando forte, um dia ensolarado. Wind, quer dizer ventoso, um dia com vento. Snowy, nevoso, com neve. E clear sky, o céu limpo. Então, essas palavrinhas aqui, a gente usa quando a gente quer falar do clima, como que está o dia. Nós vamos falar um pouquinho também, relembrar um pouquinho aqui, o vocabulário para a temperatura. Se está quente, frio. Hot, olha lá o termômetro, né? Vermelhinho. Hot, quente. Warm, é quente também. Mas numa intensidade menor do que o hot. Então, quando eu digo que hoje está warm, está quente. Mas não tão quente quanto o hot. Cold, é frio. E o freezing, congelante. Aquele dia que está muito frio, com temperatura muito baixa. Então, trouxe uma atividade aqui para vocês responderem e revisarem aí esse vocabulário. Look at the pictures and answer the questions. Olha a figura e responda as perguntas. A pergunta A. What is the weather like in Sydney? Lembra que eu comentei com vocês na outra aula que nós falamos sobre esse assunto? Que quando nós temos o what na pergunta, o verbo to be e o like depois, esse like ele não é gostar. Não confundam, ok? Quando eu tenho o what, o verbo to be e depois o like lá no final da frase, ele quer dizer como que está. Então, eu quero saber como está o clima em Sydney. Tem uma foto aqui de Sydney. A gente vê ali uma névoa no ar e vocês vão responder. Eu já comecei ali, você só precisa completar. It's, eu quero que você coloque duas palavrinhas do vocabulário que a gente acabou de revisar. Let it be. Nós temos ali ó, a imagem, a gente percebe que está nevando né, tem neve. E eu pergunto, what is the weather like in London? Então, como está o clima em Londres? Também você vai responder usando duas palavrinhas daquela do vocabulário. Vou dar um tempinho para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos conferir então? Let's check the answer. Olha lá. Eu coloquei, it's fog and cold. Você pode ter usado outra palavrinha ali no lugar do cold. Tudo bem, tá? É que eu tive a impressão que o clima ali está frio. Se você teve outra impressão olhando a imagem, não tem problema. Agora, o fog, isso você tem que colocar aí na sua resposta, ok? A letter B. Então, como que está o clima lá em Londres? Está nevoso com neve e congelante. Está nevoso com neve e congelante. Então, como está o clima lá na praia de Guaratuba? Então, como está o clima lá na praia de Guaratuba? Vejam ali a imagem, o guarda-sol, né? A praia, um solzinho ali bem alegre. It's, e você vai usar então agora duas palavrinhas novamente. Letter D. What's the weather like? De acordo com essa imagem. E vão usar também novamente duas palavrinhas do vocabulário que estudamos. E vai usar também duas palavrinhas. 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 Tchau, tchau. Vamos conferir a resposta. Vejam lá. It's sunny and hot. Está ensolarado e quente em Guaratuba. Letter D. Como que está então o clima? A gente vê ali o vento, a indicação do vento na imagem. E o guarda-chuva dele até virou ao contrário de tanto vento. Então, a gente sabe que it's rainy and wind. Se você pôs ao contrário, não tem problema. Wind and rainy. A ordem ali não faz diferença. O importante é você ter usado a palavrinha rainy, que é chuvoso, e wind, ventoso, com vento. Agora, nós temos uma imagem. Aqui é um mapa, né? Vocês já conseguiram observar ali. E esse mapa traz algumas informações. Eu pergunto na número 2. This map shows the letter A. Weather forecast or wind forecast. O que esse mapa mostra? Tem as duas opções ali. Olhem bem as informações que tem aqui nesse mapa para você responder. Eu já volto para a gente conferir. O que esse mapa mostra? Se inscreva. Se inscreva. Vamos conferir então? Olha, a gente vê então que esse aqui é um mapa que mostra a forecast. Forecast quer dizer previsão e weather, clima. Então a previsão do clima, a previsão do tempo. Nós temos ali algumas capitais do Brasil e cada uma delas vai mostrar então, olha, a temperatura e como está o clima através da imagenzinha que aparece em cada região. Agora, o mapa do tempo é uma representação gráfica da previsão meteorológica de uma região, abrangendo alguns fenômenos como direção dos ventos, variações de pressão, frentes frias e outros. Vejam, ali quando a gente tem um mapa do tempo, ele mostra, tem uma abrangência maior. Ele vai mostrar o clima e a previsão do tempo para uma região. Quando eu pesquiso lá na internet ou vejo na televisão a previsão do tempo, algumas vezes eles mostram a cidade e a previsão. Então eu tenho a informação de uma localização exata. Quando eu uso o mapa do tempo, eu consigo ter uma abrangência maior, de uma região maior. E ele mostra então vários fenômenos nesse mapa. O mapa que eu trouxe ali para vocês é um mapa mais simples. Ele traz apenas a temperatura e o clima como vai estar. Mas existem mapas do tempo, se vocês tiverem curiosidade, procurem lá na internet, que mostram todas essas informações aqui. A direção do vento, a variação da pressão, a frente fria, o ar quente que vem de qual região, tá? E são formulados com dados captados de milhares de estações. Vejam bem, aviões comerciais e balões meteorológicos que são processados por supercomputadores que realizam milhares de cálculos por segundo. Vejam bem, existe vários equipamentos para captar esses dados, captar essas informações e depois especialistas transformam esses dados na previsão do tempo. Então, quando a gente vê lá no jornal, na TV, a previsão do tempo, existe vários fatores antes desse momento. Que são os dados captados por todos esses instrumentos que depois são transformados naquela informação que nós recebemos. Número 3. What was the weather like in Porto Alegre? Então, quero que vocês vejam aqui no mapa como que estava o clima lá em Porto Alegre no dia que foi feita essa previsão. E no Rio de Janeiro, na letra B. Então, localizem aqui no mapa, vejam lá a imagem e coloquem em inglês, of course, a resposta para essas perguntas. Ok? Eu já volto. E no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Partly clothed, está parcialmente nublado. E no Rio de Janeiro, a gente vê ali o sol brilhando bastante. It was sunny, está ensolarado. Number four. Where was the coldest weather? Oh, vejam, coldest, vocês sabem o que significa? Cold é a palavrinha frio, a gente já sabe, já estudamos isso. Quando tem o EST lá no final, quer dizer o mais frio. Então, onde estava mais frio? Então, dê uma olhadinha no mapa, nessas cidades, veja a temperatura e você vai marcar a resposta. Onde estava mais frio? Campo Grande, Porto Alegre ou São Paulo? Vou dar um tempinho aí para vocês, já volto. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá conferir a resposta então. Veja, nós temos ali Porto Alegre, a cidade mais fria, com clima mais frio, 18.4. As outras estão todas acima de 20 graus. Agora não é a temperatura, é o clima, que eu quero saber como que estava o clima no Recife e Salvador. Number six, where was the hottest weather? Agora a mesma coisa lá do coldest, hot é quente, então hottest, mais quente. Onde estava o clima mais quente? Analise então ali a temperatura dessas três capitais e responda. Letter A, Fortaleza. B, Recife. Or C, Salvador. Vou dar um tempinho novamente para vocês. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau. Tchau. Vamos conferir então a resposta. Vejam lá, né? Tava fácil essa. On Monday, a gente tem aqui mom, lá na previsão, que é a abreviação de Monday, segunda-feira. Então, na segunda, it will be, estará clore. Olha a nuvenzinha lá. Estará nublado. And on the next few days, e nos próximos dias, no room for the sun, nada de sol para os próximos dias. Ou seja, pela previsão, na segunda-feira, estava nublado e essa situação desse clima vai continuar para os próximos dias. Number eight. Look the weather forecast and write T for true, verdadeiro, and F for false, para falso. Então, letter A. It will be cloudy on Wednesday. Então, vejam aqui, ó. Nós temos a previsão do tempo para qual cidade? Rio de Janeiro. Weather, que é o Wednesday, dia nove. Então, numa quarta-feira, era essa a previsão do tempo. Vejam lá, nuvenzinha, mínima de vinte, máxima de vinte e sete. Thursday, dia dez. Vejam ali a nuvenzinha com um sol atrás da nuvem, vinte graus de mínima, vinte e nove de máxima. E na sexta-feira, Friday, dia onze, o sol ali, agora não tem mais nuvem, tá só o sol, vinte de mínima e trinta de máxima. Então, de acordo com essa previsão, é que você vai marcar falso ou verdadeiro nas questões. Continuando lá, então, letter B. Friday will be the better day to go to the beach. Letter C. The maximum temperature will be the same. Então, analisando essas três, esses três dias, você vai dizer se a letra C é falsa ou verdadeira. The same ali quer dizer o mesmo. Letter D. It will be wind on Thursday. Então, vejam novamente ali a imagem da previsão do tempo, observe os dados que estão ali para responder, verdadeiro ou falso. Ok? Ok? Tchau, tchau. 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 Então, vamos conferir? Conseguiram fazer? Olhem lá. It will be cloudy on Wednesday. Estará nublado na quarta-feira. Vamos conferir? Sim, claro, né? Olha a nuvenzinha ali. Então, it's cloudy. T. Letter B. Friday will be the better day to go to the beach. Na sexta-feira será o melhor dia para ir para a praia. Será que é isso mesmo? Vamos analisar lá? Nublado, parcialmente nublado e sunny, ensolarado. Então, com certeza, a sexta-feira dos três dias é o melhor para ir para a praia. Mas lembre que a gente ainda não pode sair de casa, né? Então, mesmo estando um dia ensolarado, nós não podemos ainda ir para a praia. E. Letter C. The maximum temperature will be the same. Vamos ver se a temperatura máxima foi a mesma nos três dias. 27, 29 e 30. Então, essa informação é falsa. A temperatura aqui é a mesma, é a mínima e não a máxima. E. Estará ventando na quinta-feira. É isso mesmo? Vamos conferir na quinta-feira? Sol entre nuvens. Não tem indicação de um clima ventoso na quinta-feira. Então, letter F. Falso. Next exercise, number nine. Read the weather forecast and complete according to the pictures. Vocês vão ler uma previsão do tempo e vão completar de acordo com as imagens. Então, vejam, no texto eu tenho os números e em seguida aqui eu tenho as imagens também numeradas, que você vai substituir o número pela palavrinha referente a essa imagem. Let's see how the weather is today. Vamos ver como está o clima hoje. In the north of the country, it is very... Lá no norte do país está muito picture number one. Então, você vai colocar ali a palavrinha referente a essa picture. Vejam ali a nuvenzinha, né? Soprando forte, voando guarda-chuva. And a temperatura ali baixa. Então, indicando que estará frio. There is a chance of some rain too. So, don't leave home without your umbrella. Há uma chance de alguma chuva. Então, não saia de casa sem levar o guarda-chuva. The temperature is around 10th degree centigrade. In the east, it's number three. Olha lá a imagem número três. In the morning and a imagem número quatro in the afternoon. Então, a temperatura vai estar ali por volta dos 10 graus, de manhã vai estar um clima e a tarde vai estar outro. Vou dar um tempinho então para vocês responderem. Tchau. 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 Very windy, com muito vento, né? Está aqui. And cold e frio. Depois lá no finalzinho, no leste, it's rainy, está chovendo de manhã. And storm in the afternoon e com tempestade à tarde. Agora chegou a hora do nosso quiz. Vocês já sabem, já estão acostumados que o nosso quiz, nós vamos fazer duas perguntas ali juntos. Eu vou lendo, vocês já vão pensando nas alternativas, na resposta correta e anota no seu caderno apenas a letra que você achar que é a certa. Não precisa copiar a questão. Marque ali se é letra A, B, C ou D e em seguida eu já falo a resposta. Number one. What's the weather like in Yellowknife, Canada? Então, Yellowknife está aqui. A gente tem ali a imagem dos ventos e menos seis graus de temperatura. Então, qual é a opção correta? It's wind and warm, nessa localidade. It's wind and freezing. It's rainy and cold. Or it's cloudy and hot. Qual dessas opções? Marque aí no seu caderno qual é a letrinha que você acha que é a correta. Veja lá a imagem, ó. O vento e menos seis graus. Vejam que menos seis é bem frio. Seis graus negativo. Vamos conferir a resposta. It's wind and freezing. Está ventando e congelante, porque menos seis graus é muito frio. Number two. What is the best weather to have a picnic? Lembra que já estudamos uma aula sobre as atividades de lazer? Have a picnic. Fica fácil ali quando a gente olha a imagem, é fazer um piquenique. Qual é o melhor clima para fazer um piquenique? On a rainy day? On a freezing day? On a sunny day? Ou on a snowy day? Qual das quatro opções você acha que é a melhor para a gente fazer um piquenique? Sem dúvida nenhuma é a letter C on a sunny day. Ninguém quer fazer um piquenique um dia de chuva, não vai ser legal. Nem um dia congelante. Muito menos um dia com neve. Então, na aula de hoje, nós revisamos o vocabulário sobre clima e previsão do tempo. Gente, vocabulário, vocês têm que estar sempre relembrando. Então, voltem o caderno de vocês um pouquinho, peguem a aula que a gente estudou esse assunto, juntem com o vocabulário de hoje e dê uma estudada para fixar bem esse vocabulário. E também interpretamos o mapa do tempo, certo? Bom, para a nossa aula é isso hoje. Thank you for our attention. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero vocês na próxima aula, ok? Bye bye, students! Tchau, tchau!